Olá galera, eu estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês hoje. Hoje eu vou estar mostrando a vocês aí como está polindo peças da bike, como o manete, né? O manete, braço de feio e brilho. Aí vocês, para assim, pular, polir, para ficar cromado, né? Não vai ficar igual velho aqui, isso aqui não vai acabar. Aí vocês vão estar utilizando uma escova de aço, uma faca, é lixa, essa daqui é 150, essa daqui eu acho que é 80, 80 e 180. A mais grossa eu vou estar usando depois para tirar os... Depois que raspar com a faca a tinta aqui embaixo, aí eu vou estar usando para tirar os que fica frio no capa com a tinta. Aí depois da 80 eu vou passar para dar o acabamento e a fina para dar outro acabamento melhor. Aí você está usando seguido o bombril, essa chave 8 aqui para estar disparando o manete do corpo da manete aqui. Você está utilizando também um paninho e um pouquinho de detergente. Pode ser um pouquinho só. Aí o primeiro passo, se vocês quiserem dar só um pulinho, só aqui a parte da frente, e isso aqui, e não esse daqui, pode também. Mas aqui no caso eu vou estar tirando para a filha daqui, ó, com a chave 8. Eu acho que aqui é 8, que está servindo, tem hora que escapa, né? Aí eu vou estar te desmontando, para poder polir. E se aqui estiver muito apertado, você pode estar batendo aqui. Vou assistir. E depois eu vou estar trazendo o vídeo como apertar a moda do manete aqui. Vou botar com a nossa, isso aqui. Aí, isso aqui a gente tirou, tá vendo? A parte do manete. Aí, isso aqui é outro. Vou botar nessa aqui. Isso aqui está até sem mola, né? Muita gente acha que quando está sem mola assim, sem pressão, acho que não funciona, mas funciona ainda. É só se vibrer, que não tiver com a mola muito boa. Tem os parafusos que estão por causa da delitada. Rapidinho sai. Aí, galera, eu peço vocês aí também, se você está podendo, quem é novo aí, se inscrever no canal, deixar seu like, dar sugestões aí de próximo vídeo, comenta aí se você gostou do vídeo ou não, alguma coisa que eu posso estar melhorando no vídeo. Aqui já estava apertado. Não esquece de compartilhar o canal com seus amigos aí. Nós está batendo aí uns 300 inscritos. E aí, já tive o regulador, já tive o parafuso que estava emperrando. Aí ficou assim. Também você pode estar passando aí, removedor de tinto para estar... Essas aqui não. Aí, se você comprar manete toda preta, vai vir assim. Aí tem aquela que é... Essa parte é preta e essa é cromada. Aí, como essa daqui, ela é preta, às vezes, dá... Como a tinta ficou velha, dá para raspar com a faca. Ou você tem que passar um removedor aqui e não sair. Mas isso daqui já vai dar... Eu acho que preto vai dar para raspar com a faca. E se vocês pegam a faca, vocês vão estar raspando aqui. Vocês vão estar raspando mesmo. Até deixar mais ou menos assim, no metal assim. O que eu conseguir aqui, eu vou estar fazendo. Se não der, eu vou deixar. Olha esse nome aqui da lua. Acho que vai ter que ficar, porque eu não vou conseguir raspar. Eu acho que vou conseguir não raspar nem a metade disso aqui. Acho que vou estar acelerando o vídeo aí. Aí vou estar acelerando o vídeo aí rapidinho. Aí vocês vão estar vendo o lixo. Eu vou estar raspando com a faca. Daí depois eu vou raspar essa aqui e essa aqui. Eu volto com vocês aí. Tchau. 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 Vou tá indo ali pegar uma água ali E eu volto com vocês Eu peguei essa água aqui no potinho de vaso Aqui, ó O mais perto tava aqui Eu peguei, aí o bombril Aí o tiquinho detergente Vocês morrem com detergente Aqui E passo aqui na água Pra virar sabão Ah, é bom ter o paninho também Tchau E assim ficou pronto. mais mais, aqui, essa aqui tava toda preta aqui por baixo, quem olha não vai falar que tava toda preta aí, esse aqui também é o braço de freio, como é que assim ficou, ficou bom, isso aqui eu não puli muito bem, porque toda hora a gente tá com dedo, então, não compensa agora, se vocês quiserem que fica mais brilhoso do que isso, vocês podem tá passando o selo de pulir cá aí fica bom também, aí que eu vou tá montando, só os palafuros aqui, tá feio, tá tudo feio, mas vou tá montando aqui pra quem tem dúvida, já vai prender a molinha sempre por baixo por baixo assim a molinha aí por cima vem outra capinha aqui aí você vem aqui ixi peraí, pus errado peguei errado, peraí essa aqui não tem mola essa aqui é sem mola coloca aqui por baixo e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 Assim, a mola aqui, por baixo, acho que nem, essa mola era da outra, você vê, tô com pressa aqui, não tem nada não, vou montar sem mola. Essa mola aqui também tá quebrando aqui, aqui na pontinha aqui, ela tá quebrando. Ah, eu inverti os lados do trem, ah não, eu tô doida pra invertir não, aí ó. Tchau. Tchau.